Nascido em 1962 em Orlando, Wesley Snipes ficou consagrado interpretando Blade, o caçador de vampiros. No vídeo de hoje vamos relembrar outros grandes filmes desse grande ator de Hollywood. Passageiro 57, de 1992. John Cotter é um segurança de uma empresa de aviação e atua no combate ao terrorismo, sendo que no passado um grupo de criminosos matou a sua mulher. O líder de um grupo terrorista, Charles Haney foge da prisão e é capturado, sendo transportado por agentes federais no avião da empresa em que Cotter trabalha. John conhece Marty Slayton, uma comissária de bordo da empresa. Subitamente o avião é tomado por Haney e seus compasses. Cotter conta com ajuda externa ao avisar seus companheiros Stuart Hancey e Slaydel Vecchio. Durante a contagem de passageiros, a aeromoça, Sabrina Ritchie fica sabendo quem é o passageiro 57. Subitamente, ela torna-se aliada do líder Charles Haney, causando pânico e terror dentro do avião. Subitamente, ela torna-se aliada do líder Charles Haney, causando pânico e terror dentro do avião. John Cotter terá de combater os criminosos e salvar os passageiros. Crime na Casa Branca, de 1997. No mesmo período que o governo americano enfrenta uma grave crise internacional com a Coreia do Norte, o corpo de Carla Toll é encontrado em um banheiro da Casa Branca. O detetive Harlan Regis é chamado para investigar o caso, mas conclui que o serviço secreto escondeu as evidências da sua investigação. Ele suspeita que algo muito grave está sendo acobertado e convence a gente do serviço secreto ninatiense, a ajudá-lo a elucidar o que está realmente por trás daquele assassinato. Assim, os dois arriscam a vida para esclarecer uma trama que envolve os altos escalões da maior potência do planeta. Assalto sobre trilhos, de 1995. John e Charlie são dois irmãos de criação e policiais de Nova York. Eles trabalham disfarçados nas estações do metrô, atraindo assaltantes e outros criminosos para pegá-los em flagrante. Os dois têm atritos com o chefe, o obsessivo Donald Patterson. Charlie também tem problemas com bebida e dívida de jogos e isso leva a ser demitido da polícia. Ele então resolve assaltar o trem coletor do metrô na véspera do Ano Novo e John tenta impedi-lo. Zona Mortal, de 1994. Prisioneiro transportado em avião foge espetacularmente de paraquedas. Mesmo suspenso do caso, o policial responsável decide persegui-lo por conta própria. Para tanto, se infiltra no mundo dos paraquedistas e descobre o envolvimento dos criminosos na venda de informações secretas para o crime organizado. New Jack City, a gangue brutal, de 1991. Nino Brown, um pequeno traficante é convencido por um colega de gangue que a onda do futuro está em um derivado da cocaína, o crack. Nino vê o potencial do crack como negócio e se estabelece por conta própria, chefiando uma quadrilha e matando seus rivais até assumir um complexo de apartamentos. Para detê-lo surgem dois policiais disfarçados. O policial Epleton quer pegar Nino, pois ele assassinou a mãe de Scott como parte de uma iniciação de quadrilha. Também envolvido está Puck, um ex-viciado que também quer derrubar Nino. Qual outro filme do Wesley Snipes você gosta? Deixe aí nos comentários, compartilhe o vídeo. Aquele abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho